Uma hora e vinte e sete minutos. Olha, ontem teve festa na Baixada Campista e eu passei por lá. E que festa, hein, gente? A apresentadora Ana Paula Farias realizou o terceiro encontro solidário que arrecadou brinquedos, né, presentes que serão distribuídos a crianças carentes. Veja aí. Um dia pra ficar na memória. O terceiro encontro solidário teve música, dança, arte e, é claro, solidariedade. Quem esteve na Praça da Paz, em Goitacazes, na Baixada Campista, pôde se divertir à vontade. Foi o caso de Tamires, que levou os filhos e a sobrinha. Tá sendo muito bom, maravilhoso, as crianças brincando, se divertindo. Trouxe meus três filhos pra poder participar. Tô gostando demais. Tá muito bom. A festa foi comandada pela apresentadora Ana Paula Farias. A baiana comemorou três anos na cidade de Campos. A palavra é essa, gratidão, retribuir tudo o que vem acontecendo comigo aqui na região, na cidade de Campos. É só isso, agradecer a Record TV Inter-RJ, esse evento que começou desde o primeiro ano. E agora, agradecer também ao Wagner Lima, que autorizou essa festa linda. É gratidão, gratidão. O evento arrecadou brinquedos que serão doados mês que vem para crianças carentes. Reinaldo é empresário e fez questão de participar da Ação Solidária. A ação gera reação e o ser humano precisa disso. Nós, o ser humano, precisamos para a alma e para o coração, cara. Vamos ajudar quem precisa, porque o ser humano tem essa essência de ajudar. Voluntários ofereceram vários serviços, dentre eles, orientação psicológica e captação de sangue através do Hemocentro. Maria Roberta foi uma das doadoras. É muito bom tirar um pouquinho de tempo para poder ajudar a outra pessoa. É muito gratificante. Eu fico mais feliz ainda por dar continuidade, porque o meu avô fazia muito isso, então eu apenas estou seguindo o exemplo dele. Artistas e personalidades prestigiaram o evento. União de forças, solidariedade mesmo. Significa que, independente do segmento em qual você atua, a gente pode se unir, sim, em prol de vidas, em defesa. E que manhã bonita, que evento bonito, tanta solidariedade. Nós estamos precisando, necessitando realmente, de pessoas solidárias, pessoas que abraçam causas tão importantes quanto essa, por exemplo, de ajudar uma criança, fazer uma criança feliz num Natal tão difícil que a gente está vivendo a cada ano. É para ajudar. É para ajudar, porque quando a gente ajuda, na verdade, quem é mais ajudado somos nós. É isso.